O Lobo Guará, que recebeu atendimentos clínicos de um centro veterinário da cidade de Ipatinga e foi solto nas imediações da Mata de Caratinga em setembro deste ano, foi encontrado novamente com problemas de saúde. Só que dessa vez, ele foi encaminhado ao Hospital Veterinário de Caratinga. Após 38 dias de internação, hoje, policiais militares do meio ambiente, em parceria com o Instituto Estadual de Florestas, farão o retorno do animal ao habitat natural dele. E aqui o Hospital Veterinário de Caratinga fez o tratamento por esse tempo todo, mais de um mês, internado aqui no Hospital Veterinário, aos cuidados dos veterinários aqui de Caratinga. Conhecido por estar presente nas regiões de Cerrado da Mata Atlântica do país, o Lobo Guará, animal silvestre que compõe a fauna brasileira dos animais que correm o risco de extinção, chegou ao centro veterinário com algumas debilidades. Este animal, ele chegou caquético para a gente, então ele chegou muito magro. Ele também apresentava uma lesão muito grave no ouvido dele esquerdo. Foi feito a coleta de sangue, material biológico, para saber o que realmente ele tinha. E foi constatado babesiose, que no caso é uma doença de carrapato. Essa doença de carrapato causa uma anemia muito intensa, se refere no animal, que pode levar até ao óbito do paciente. Aí no caso dele, já foi tratado para essa doença de carrapato, pela babesiose, e a gente foi fazendo uma limpeza do ouvido dele e aplicando um antibiótico. Ele era um animal muito arredio, ele ainda continua, só que como ele estava caquético, fraco, ele não tinha tanto esse comportamento de agressividade. Agora, no final do tratamento, já está um animal bem mais agressivo, então mais rápido para a soltura, e também ele está conseguindo caçar também melhor, que a gente está dando para ele algumas presas vivas, que nem rato, pintinhos. O local para a soltura do lobo-guará não será divulgado pelas autoridades. A polícia disse ainda sobre como as pessoas devem se comportar ao presenciar ou se deparar com o animal silvestre nas propriedades rurais. Esses rurais estão muito próximos às nossas florestas, então isso aí faz com que esse convívio do animal silvestre com a população. Então, eu queria também deixar bem claro para a população que não precisa fazer alarme. Às vezes, se o animal estiver machucado, aí sim, tem que comunicar com a polícia ambiental, com o hospital veterinário, com os órgãos, o IEF, que hoje é responsável pela passe da fauna, e aí a gente vai tomar as providências. Mas se, caso aconteça do animal aparecer na propriedade por algum momento, proteja seus animais domésticos, galinha, porcos, para que ele não coma, mas só espante que ele vai voltar para o habitat natural dele. É um critério que o IEF tomou, até mesmo para proteger o animal e para proteger também a população. A população fica alarmada quanto àquele animal solto próximo às suas propriedades. E não é interessante que isso aconteça, porque o animal, às vezes, pode passear pelas propriedades rurais, mas por ali ele não vai permanecer. Então, se a gente divulgar, se o IEF divulgar, isso pode causar um alarme na região. O policial falou que tem motivado os animais silvestres a se aproximar cada vez mais das áreas urbanas e propriedades rurais das cidades. Entende que os incêndios que o nosso país, o nosso estado, está sofrendo nesses últimos meses, que na verdade não é só esse ano, todos os anos a gente enfrenta esse problema. Não é diferente com os lobos, o lobo guará, aqui na nossa região de Mata Atlântica. Então, a partir do momento que uma floresta entra em chamas, aí ele não tem o apto a mais para sobreviver.